Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Aquele é que fala da vela que você tá apresentando pra mais um, tá fácil? Gente, olha só, tô com esse tecido aqui, eu cortei duas faixas Esse tamanho aqui, ele tem, deixa eu ver aqui, ó Tem... Trinta e seis por quarenta e nove, tá? São dois tamanhos iguais Aqui, o que que eu quero fazer, gente? Ou eu faço um tapete assim, comprido, boto um negócio aqui no meio, né? Faço uma passadeira, ou eu faço dois tapetes Tô com vontade de fazer dois tapetes e quero pegar essa faixa aqui, olha Tá? Você pode pegar o tecido que você quiser aí, não precisa ser necessariamente uma faixa, tá? Mas vou pegar aqui, ó, e tô com vontade de colocá-la aqui no meio assim, ó Pra dar um tchan diferente nesse tapete, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Não sei, não tenho a mínima ideia Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto Gente, olha só, vou dar um exemplo pra vocês, ó Tecido comum, ó, se vocês colocarem assim, ó, no meio, uma faixa Tá vendo como é que já dá um up? Um upgrade, tá vendo, ó? Diminui aqui um pouquinho, bota uma faixa aqui, ó Aqui no meio, você pode botar uma faixa aqui e outra aqui, tá? Ou você pode cruzar ela aqui no meio Aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, tá certo? Mas eu vou fazer com essa aqui, tá? Posso fazer, ó, com essa grossa e com essa fina Posso fazer, já que eu vou fazer dois tapetes, gente, olha só Aqui, ó, dois tapetes, eu posso fazer um com a faixa grossa, tá? E posso fazer um com a faixa mais fina, tá? Mas antes disso, eu vou colocar a manta aqui atrás Vou colocar, gente, a manta R1, porque vai ser a R1 que eu tenho mesmo, tá? Aqui, ó Por que que a manta é chamada de R1? Quem sabe levanta a mão? Ah, muito bem, todo mundo soube Porque ela só tem cola de um lado, né? Então a resina é cola, o R é de resina, tá? Aqui, ó Vou cortar aqui a manta Você sempre corta um pouquinho maior do que o seu tecido, tá bom? Porque quando você vai quiltar, ela costuma, ó, encolher, tá bom? Então, vou cortar aqui Primeiro eu vou colar ela, ó Aqui é tipo um algodãozinho e aqui é áspero Nós vamos pegar aqui, ó Colocar o tecido aqui na parte áspera, avesso pra baixo Vamos com o ferro em algodão, gente Nada de jeans, brim, não Que esquenta muito, vai queimar o tecido, tá? Porque isso aqui é tricoline Tá? Tricoline é 100% algodão Então você vai pegar o ferro, ó Colocar Conta de 1 até 10 e anda Tá? Até você sentir que isso aqui tá bem adesivado Eu vou fazer isso nessa parte aqui e na outra E já mostro pra vocês como é que nós vamos fazer esse quilte Ou se preferir, matelacê Bem, tomou, já colei, ó Pra fixo, tá? Agora eu vou fazer um quilte reto Gente, você pode fazer um quilte caminho de bêbado Ou um quilte reto, tanto faz Tá? Ó Eu vou fazer com lápis Porque a canetinha aqui, como é preto Aí não vai aparecer, tá? Então eu vou fazer aqui com giz Ó, vou passar aqui, ó Uma diagonal aqui Ou eu posso até, gente, usar aqui, ó Essa linha dela aqui, ó Tá? E fazer em cima aqui, ó Anda aqui de 4 em 4 aqui E vou fazendo, também posso Tá? Aí vai de cada um aí Querer fazer aqui a A sua A sua linha, tá? Eu vou usar a linha aqui Não vou usar a linha de baixo, não Vou usar a minha linha mesmo Tô fazendo de largura de 4 em 4 Ó, tá? Você pode fazer só nesse sentido Ou você pode fazer tanto nesse sentido Quanto nesse sentido aqui Aí é com vocês Depende da vontade de fazer O quilte de vocês, tá? Então eu vou fazer essas linhas aqui Vou passar um ponto reto aqui em cima E já mostro pra vocês Bem, turma, ó Já passei, ó Passei de um lado só Vou guardar esse aqui Pra um outro vídeo Vou fazer esse aqui, ó Vou refilar aqui do lado Tá? Tirar esse excesso aqui de De manta Vou tirar aqui na tesoura mesmo Porque depois que eu fizer A Faixa Aí eu vou botar aqui na placa E vou acertar Por quê? Porque quando a gente passa, gente O ferro aqui na manta Com tecido Ele sempre esgarça um pouquinho Pra um lado Esgarça um pouquinho pro outro Tá? Então A gente tem que depois Medir de novo Refilar Pra ficar certinho São os pulinhos do gatinho Tá bom? Ó Feito isso, gente Agora eu vou decidir Como é que eu vou colocar essa faixa Se eu vou colocar essa faixa assim Se eu vou colocar ela assim Ó Posso colocar ela assim Então eu vou decidir aqui E já mostro pra vocês Como é que eu vou colocar Bem, turma Cortei aqui do lado, tá? Ó Peguei a faixa Vou usar uma dessas linhas aqui Como guia Tá? Cuidado, gente Que na hora que vocês virarem aqui Ela tem que tampar aqui a beirada Tá? Ó Então eu fiz aqui uma simulação Aqui de onde eu vou passar a costura Aqui, ó Ó Tá? Aí quando eu dobrar Ela vai cobrir aqui, ó Tá bom? Pronto, turma Passei, ó Agora quando eu dobro Tá vendo? Passa aqui, ó Tá? Aqui, ó Agora eu vou passar um pontinho aqui, ó Pra fixar bem essa partezinha aqui, ó Pra gente não ter problema de soltar depois, tá? Bem, turma Passei aqui, né? Um pontinho de caseado aqui Aí depois prendi aqui com alfinete E passei um ponto aqui, ó Simplesmente pra fixar Porque agora eu vou acertar aqui, ó Gente, olha só como é que vai ficar Tá vendo? Ó Viu? Tapetinho simples, rápido De você fazer Pra colocar no seu banheiro Olha, vai ficar um amor Ou a gente também pode colocar, gente Essa outra faixa aqui, ó Do lado de cá, ó Tá? Se você quiser pode colocar uma faixa do lado de cá também Vai ficar bacana Põe uma menor Põe uma maior Ó Tá? Aí vai de vocês Tá bom? Bem, turma Cortei certinho, ó Tá? Agora o que eu vou fazer, ó Viro aqui, ó Direito com direito Direito com Direito do tecido Ó, tá fazendo Eu já ia fazer errado, ó Direito com direito Tá? Vou cortar aqui Sobrando um pouquinho E vou passar aqui Uma costura em volta Deixando uma abertura Para desvirar Tá? Fiz isso Desvirei Vou passar um pontinho Bem aqui na beirada Tá? E o tapete vai estar prontinho Simples, né, gente? Ó Vapt vupt Pronto, gente Cortei o excesso em volta Vou cortar aqui os biquinhos, ó Para na hora de desvirar Não dar problema De ficar De ficar Embolado aqui Deixei aqui um pedacinho maior Tá? Para quando a gente for fazer a costura Sair uma costura legal E agora nós vamos desvirar isso aqui Vamos desvirar Vamos ir para o ferro Bater essa costura E passar depois Um pontinho Bem na beirada Tá? Ó Aqui, ó Cuidado, gente Na hora de desvirar Essas pontas aqui Para você não enfiar a tesoura E rasgar, tá? Pronto Vamos agora Para a máquina Vamos agora Para o ferro Fechar aqui, ó Tudo direitinho Dobrar Botar essa partezinha aqui Para dentro Aqui no ferro Ó Aqui, ó Para o ferro Tá? E passar um pês-ponto Aqui na beirada Tá bom? E aí nosso tapete Vai estar pronto Aí, turma Ó Tá? Não esquece de botar A linha debaixo Da mesma cor do tecido Esse aqui é um brim Tá? Ele ficou com Ó 35 Por 47 Aí, ó Coloquei minha etiquetinha Passei o pês-ponto E, gente Quem quiser meus moldes É só acessar aí embaixo Não deixa de compartilhar Tá? Se inscrever nas minhas redes sociais Instagram, Facebook E WhatsApp Tá? Porque moldes novos Eu coloco sempre Para vocês poderem É... Tirar o molde Tá? Falando nisso Vou colocar esse aqui, ó Que eu não coloquei ainda Tá bom? Que foi do vídeo anterior Vou colocar esse aqui No meu Facebook Tá? E no meu grupo No WhatsApp Tá bom? Então Vou ficando por aqui, gente Um beijo lindo No coração De todos vocês Olha que coração lindo Olha Aqui Assim Olha que coração lindo Então, ó Eu fui Pois eu vou Tchau Tchau Tchau